Tu já pensou em ter uma rentabilidade superior a 100% nos teus investimentos, só que sem correr o risco de perder nenhum centavo? Pois é, eu acredito que talvez quando tu escuta isso, caraca, será que isso é possível? Será que tem como realmente fazer isso? Eu vim justamente aqui fazer essa live número 57 pra te explicar como isso é possível. Qual é o mecanismo, o mecanismo que garante que tu realmente tenha ganhos explosivos investindo teu dinheiro? E quando eu falo ganhos explosivos, eu quero dizer realmente isso. Rentabilidade, ter 100% ou mais nos teus investimentos, sem correr o risco de perder nenhum centavo no meio do caminho. E justamente essa live vai ser dedicada pra eu te explicar que mecanismo é esse, que inclusive tu usa no teu dia a dia, em várias áreas da tua vida, mas é muito provável que tu não use nos teus investimentos. Porque certamente mais de 95% dos investidores não usam esse mecanismo que faz tu ter realmente grandes ganhos no longo prazo. Não sei se tu já me conhece, não sei se é a primeira aula que tu assiste minha, mas se é o primeiro vídeo que tu está assistindo aqui, eu preciso me apresentar. Então, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alto. E que o meu objetivo é justamente esse, ajudar pessoas comuns, assim como eu, a aprenderem a investir o seu dinheiro e terem rentabilidades a partir de 100%, rentabilidades de 100% ou mais investindo o seu dinheiro, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho, de perder nenhum centavo sem ter esse risco, certo? E é justamente por isso que eu vim te mostrar como é possível de fazer isso. E duas perguntas vêm com uma frequência incrível pra mim. A primeira delas, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Resposta enérgica, simples e objetiva. Não dou recomendação de investimento. Isso por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir, eu não prezo pela tua escravidão. Eu não quero que tu fique dependente de mim, que tu dependa de mim pra tomar tuas decisões de investimento. Poxa, vão ser décadas de investimento. Tu vai precisar sempre de alguém pra te dizer o que fazer ou tu vai assumir as rédeas disso? Tu vai economizar muito tempo, muito estresse, tu vai economizar, e também muito dinheiro por não estar dependendo de outras pessoas pra investir o teu dinheiro. Vinícius, tu falou em programa Investidor Sempre em Alto. Tu quer me vender aqui, tu vai fazer uma oferta no final? Não, não vou te fazer oferta nenhuma nesse vídeo. Por quê? Porque as inscrições pro programa Investidor Sempre em Alta não estão abertas, estão fechadas. Eu tô com uma turma em andamento. Se tu continuar frequentando aqui as aulas e tiver interesse em entrar em alguma das turmas que eu vou lançar futuramente, tu vai ficar sabendo. Então, fica tranquilo, mas foca na nossa aula de hoje. Porque eu tô aqui no dia 30 de dezembro, sete horas da noite com o objetivo puro, simples e completo de dar os meus 110% pra te ensinar qual é esse mecanismo que garante pra um investidor que ele realmente consiga ter esse tipo, essa natureza de resultado, que é ter ganhos explosivos sem correr o risco de perder nenhum centavo no meio do caminho. Por isso que essa aula é dedicada exclusivamente a isso. E eu sempre gosto de alinhar, né? Antes de eu começar, na verdade, bem no início da aula, eu gosto de dizer, poxa, pra quem que é essa aula? De forma que tu não esteja aqui pensando, putz, eu acho que é pra mim, aí tu fica até o final, tu vê que não era pra ti, não era realmente aquilo que tu esperava. Então, vamos lá. Primeiro, pra quem que é essa aula? Pra quem quer investir, mas não quer correr o risco de perder dinheiro. Pra quem preza isso, pra quem tem essa visão de que mais... Ó, foca nisso. Primeira frase que tu deve anotar. Mais importante do que ganhar dinheiro investindo, o primeiro passo é tu não perder. Certo? A gente vai falar mais isso mais adiante. Certo? Outro tipo de pessoa que... Pra quem é indicada essa aula aqui. Pessoas que querem ter maiores ganhos, maiores rentabilidades investindo seu dinheiro, desde que tenham o seu patrimônio blindado, o seu patrimônio protegido. E também pra pessoas que estão começando ou cogitando começar a investir em renda variável, com o objetivo de tentarem, buscarem, conseguir maiores rentabilidades investindo seu dinheiro. Se tu te enquadra em um desses três perfis, tu não quer correr o risco de perder dinheiro investindo. Tu quer ter maiores ganhos investindo, mas teu patrimônio tem que estar blindado. Tu não pode correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Ou se tu tá começando ou cogitando começar a investir em renda variável, ou seja, fundos imobiliários, ações, ou vários outros tipos de investimentos que existem em renda variável, essa aula é especificamente pra ti. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Eu vou dar os meus 110% aqui. Espero que tu também esteja inteiro, inteira nessa aula aqui e dá os seus 110% aí também. Então vamos lá. O que que acontece, né? Nesse período aqui, hoje, 30 de dezembro de 2019, acabou o último dia de negociação das ações na nossa Bolsa de Valores no ano de 2019. E hoje, pela manhã, eu já vi várias manchetes que apareceram do nada no meu feed no Facebook, dizendo assim, Bolsa tem alta de 30% no ano. Ou outras frases, recorde histórico da Bolsa é atingido em 2019. Ou outra, ações foi o melhor investimento do ano, etc, etc e tal. Essa velha história que a gente sempre escuta falar por aí. Fim de ano tem essa questão, qual foi o melhor investimento de 2019? Talvez se tivesse mais dois ou três dias da negociação mudaria, mas a gente gosta de saber qual foi o melhor de tal ano. A gente é aficionado por isso, né? E aí, o que acontece? Com base nisso aqui, nessas três manchetes que apareceram pra mim, que eu nem fui pesquisar, apareceram na minha cara, muitas pessoas vão olhar isso e vão pensar o quê? Opa, Bolsa, ações é o que tá subindo, eu tenho que investir em ações, eu tenho que investir na Bolsa. Foi o melhor investimento do ano, 2018, foi o melhor investimento também, 2017, poxa, foi um bom investimento lá também, poxa, eu preciso investir nesse negócio logo. Só que o grande problema tá em que a maioria das pessoas não percebe a importância de não perder dinheiro. Foca aqui, ó. Primeiro passo de qualquer investidor, sobreviver. Segundo passo de qualquer investidor, multiplicar. Primeiro passo é sobreviver, é garantir que tu não vai ter perdas. Segundo passo, aí tu pensa em multiplicar. É justamente por isso que muita gente, assim como eu, mete os pés pelas mãos e lá atrás, quando eu comecei a investir, eu comecei a investir sem pensar nas quedas, eu pensei só nos ganhos, eu fiquei iludido com essas manchetes que aparecem aí pra gente de que essa é a pimentinha que vai explodir, etc e tal. E isso acontece com muitas pessoas, é por isso mesmo que eu venho prevenir, fazer esse conteúdo pra prevenir, fazer com que isso não aconteça contigo. E por que que eu digo que o principal, o primeiro passo que a gente tem que fazer é garantir que não vai perder dinheiro? Pensa o seguinte, digamos que tu investiu, ó, investimento inicial de R$100, digamos que tu investiu R$100. Se tu tem uma perda de 50%, essa, tu sai de R$100 e vai pra R$50, tu investiu R$100 e tu perdeu os 50%. Vinícius, tu tá falando num cenário caótico, perder 50%, como é que eu vou perder 50% do meu dinheiro? Deixa eu só atualizar. Nos últimos 20 anos, seis vezes já teve quedas maiores que 50% na média das ações. Tem ações que caíram muito mais do que isso. Isso acontece com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Porque hoje eu ainda vou falar sobre isso, sobre o viés da disponibilidade. A gente só consegue perceber o que acontece nos últimos 3, 4, 5 anos. Dificilmente a gente lembra de coisas, inclusive, muito ruins que aconteceram muitos anos antes. O atentado de 11 de setembro, todo dia tu lembra que ele aconteceu? Não. Alguns 11 de setembro, tu lembra que aconteceu porque alguém te influenciou e falou sobre isso. É muito raro tu conseguir lembrar. Poupança é o investimento mais seguro. Tem mais de R$800 bilhões de reais investidos na poupança. O que as pessoas dizem? O investimento mais seguro é a poupança. Há 25 anos atrás, mais ou menos, qual foi o único investimento que foi congelado na história do Brasil? Poupança. Há 25 anos atrás. E a poupança é o mais seguro. Entende? A gente geralmente não enxerga isso. E a gente geralmente fica focado só no que aconteceu nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, nos últimos 36 meses, mas isso é muito perigoso. E perdas de 50% ou mais já aconteceram várias vezes na história. Só nos últimos 20 anos foram 6 vezes que isso aconteceu. Certo? Então, foca nisso. Tu vai passar por isso ainda. Se tu decidir investir em ações, por exemplo, tu vai passar por desvalorização de 50%. Pode escrever isso. E não vai demorar muito. Isso acontece em uma frequência muito maior do que a gente espera e imagina. Então, vamos lá. Se eu investi R$100, e eu tive uma perda de 50%, eu fui para R$50. Para eu voltar para os mesmos R$100, eu tenho que valorizar em quanto o meu dinheiro? 50%? Não. Por quê? Porque se eu tenho R$50 e eu valorizar 50%, eu vou para R$75. Eu não volto para os R$100. Então, perda de 50% exige uma valorização de 100% só para voltar para o 0 a 0. Uma perda de 60% exige uma valorização de quanto? Investi 100, perdi 60%. Cheguei em R$40. Quanto o meu dinheiro tem que se valorizar para eu voltar para os R$100? 150%. Perdi 60%, eu preciso valorizar 150% só para voltar para o 0 a 0. Se eu perdi 70% do meu dinheiro, quanto que eu preciso valorizar o meu dinheiro só para eu voltar para o 0 a 0? Então, vamos lá. Fui lá, investi R$100 e perdi 70%. Agora, eu estou com R$30. Quanto o meu dinheiro tem que se valorizar para eu voltar para os R$100 e voltar só para o 0 a 0? Só para eu empatar. Não é para ganhar dinheiro. É só para eu voltar e empatar. Exige uma valorização de 233,33% só para voltar para o 0 a 0. Não vou ficar fazendo isso até o fim da vida, mas você já entendeu a lógica. Quando eu perco um pouco de dinheiro, eu preciso rentabilizar muito mais ele depois para eu conseguir só voltar para o 0 a 0. Se eu perco dinheiro, eu tenho a tendência de arriscar mais para tentar ganhar mais e assim voltar para o 0 a 0 ou tentar ganhar um pouco de dinheiro porque eu comecei num momento ruim e como eu não sei prever o futuro, poxa, eu não sei exatamente nunca quando vai ser esse momento ruim. E é justamente por isso, não sei se você conhece, mas tem um carinha, um cara que ele vai ser grande um dia. Ele é bom, ele é bom no que ele faz. um cara chamado Warren Buffett. Ele é o terceiro homem mais rico do mundo pela Forbes. Ele tem uma graninha estimada em 82,5 bilhões, não é milhões, é bilhões de dólares. E ele é o maior ícone de investimentos do mundo, o maior investidor de todos os tempos. E ele tinha uma regra que ele dizia assim, regra número 1, nunca perca dinheiro. regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Essa é a diretriz, mãe, quando foi perguntado por Warren Buffett qual é a tua maior diretriz de investimentos. O que todo investidor tem que saber? A regra número 1, que é nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Por quê? Justamente porque ele entende esse negócio aqui. Quando eu perco um pouquinho, eu preciso rentabilizar muito mais o meu dinheiro só para eu voltar para o zero a zero. Quando a gente escuta isso, a gente pensa, não, para, está todo mundo dizendo que é o super ciclo da bolsa, está todo mundo dizendo que isso vai se valorizar, está todo mundo dizendo, tem especialistas dizendo que agora é a hora, o país está voltando a crescer, vem várias coisas na nossa cabeça que a gente pensa, não, esquece, eu vou focar nisso, vou investir nisso porque isso vai se valorizar, está se valorizando há bastante tempo, vou investir nisso. E ninguém dá bola para essa questão de não perder dinheiro. Tem dois sentimentos que são muito fortes, são instintivos no homem, na humanidade inteira, que é medo e ganância. Então quando a gente está com medo, a gente está com medo, a gente não olha mais para nada. Depois que uma pessoa perde 50% do seu dinheiro investindo em ações, ela não quer nem saber de ações, ela não está nem aí, não quer nem conversa. Quando uma pessoa ganha muito dinheiro, ela não quer nem saber de se proteger, ela quer saber de ganhar mais dinheiro. O medo e a ganância são muito fortes. E todo investidor, ele passa por uma fase de investidor de esperança. E eu também passei por isso, comigo não foi diferente. No início, quando a bolsa está subindo, quando a gente está ganhando dinheiro, investindo, ninguém dá bola para não perder dinheiro. A gente quer mais é ganhar e esquece. Dane-se o resto. Só que eu já passei por esse estágio, e eu acredito que todo investidor passa por esse estágio. É muito difícil, inclusive eu elogio meus alunos que vieram procurar conhecimento antes de implementar. A grande maioria vem, começa a investir do zero, e, poxa, isso me brilha os olhos, eu, caraca, que legal isso, porque a maioria das pessoas, como foi comigo, vai para a prática, depois de errar, fica com medo, aí vai procurar auxílio, vai procurar ajuda, vai procurar mentoria, vai procurar alguém que já trilhou o caminho que ela quer trilhar para ajudar ela. porque aí ela entende o valor que isso tem, porque ela já perdeu muito dinheiro. E comigo não foi diferente, eu não dei bola. Eu não dei bola. E eu precisei ter um impacto desse. Eu conto com detalhes na Live 54, que é uma live sobre a minha história, como que eu cheguei, saí do zero e cheguei até o Investidor Sempre em Alta. Esse método de investimentos que eu ajudo todo mundo que quiser assistir minhas aulas ao vivo gratuitas e também os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. E eu entendo que isso é um estágio do investidor. Existe o investidor Peter Pan, o que eu chamo de investidor Peter Pan é aquele que sempre fica na poupança e nunca evolui dali. É o estágio da infância. Fica na infância para sempre. Então o investidor Peter Pan é aquele, ele fica ali na poupança e deu. E está ali, aquilo ali é o que? Ele se impõe limitações, ele diz, não, isso é o que eu consigo, eu não sou bom o suficiente para investir meu dinheiro. Ele tem as suas crenças, limitam ele de ele conseguir se aposentar talvez 10, 20 anos mais cedo. E está tudo bem. Mas a ideia é a gente sair da infância. Tem a fase que eu chamo da adolescência, que é o investidor de esperança. O que é o investidor de esperança? O investidor, eu até vou listar aqui, tem o investidor, infância do investidor, fases da vida do investidor. Vamos elencar isso aqui. Infância é o investidor Peter Pan. Adolescência, investidor de esperança. E o que acontece? 90% mais ou menos da população está aqui. Mais ou menos uns 8% da população está aqui. E a fase adulta, onde que está? Não sei se tem 2%, não sei se as minhas contas estão tão boas. Mas o que é o investidor de esperança? O investidor de esperança é aquele investidor que ele investe seu dinheiro com base em projeções, em expectativas dos especialistas do mercado financeiro. Ou nas suas próprias previsões e expectativas. Porque ele consegue, olha só, ele acredita que ele é mais inteligente do que um monte de gente, do que vários bancos de investimento que tem dezenas, quiçá centenas de profissionais que estão estudando, então eles respiram o mercado financeiro. E eles estão investindo lá e o investidor de esperança ele acredita que ele é mais inteligente do que essas equipes de dezenas e centenas de pessoas que também erram com uma disciplina invejável. Poxa Vinicius, tu está aqui para sentar o pau nessas pessoas? Não, não estou aqui para sentar o pau em ninguém. Só que o que acontece? Não adianta eu tentar prever o futuro se eu sei que eu não consigo prever o futuro. É muito mais frágil eu investir com base em algo que eu acho que vai acontecer. Por quê? Porque quando eu invisto com base em algo que eu acho que vai acontecer e aquilo não acontece, eu perco o dinheiro. E aí eu rompo, eu quebro a regra número um. Já desrespeito a regra número um que é nunca perder dinheiro. E quando eu perco o dinheiro eu tenho que rentabilizar muito mais só para eu voltar para o zero a zero. Só que tem gente que supera essa fase que tem gente que cansa desse estágio de poxa, eu acreditei que isso aconteceu e não aconteceu, perdi dinheiro. Ou simplesmente cansa de ter ansiedade. Não sei se isso acontece contigo. Tu vai lá e investe teu dinheiro mas parece que tu nunca tomou a melhor decisão de investimento. Aí tu fica, poxa, às vezes tu está com a família, às vezes tu está com os amigos e tu está lá pesquisando sobre investimento, sobre oportunidade. Entra no site, nos jornais, tu quer estar atualizado, tu quer saber quanto foi a inflação, se a inflação foi o que o Banco Central esperava, se isso vai mudar, repercute alguma coisa ou não. Fica sempre esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de dúvida, de medo, de eu não saber se eu tomei a melhor decisão, de eu não saber se eu deveria ter feito algo diferente. A gente está sempre nessa busca sem fim por uma boa rentabilidade. A gente não tem clareza, a gente não tem caminho, não tem certeza ao investir, né? Mas essa é uma fase. Chega um momento da minha vida que eu decidi dar um basta, chega, não é assim que se investe. Por quê? Porque o investimento é para me dar liberdade, não é para me aprisionar, eu ter que estar lendo jornal todo dia, eu ter que estar lendo noticiário todo dia, eu ter que estar toda hora me informando para eu fazer o investimento com base em uma expectativa e eu sabendo que a maioria das expectativas dos próprios profissionais do mercado financeiro dos próprios especialistas as expectativas são muito diferentes da realidade. Por quê? Isso eu já comprovei na live número 27 ou 28 em que eu falo justamente sobre por que não faz sentido investir com base em projeções e em expectativas, né? Só que chegou um momento que eu cansei e eu realmente fui testando várias coisas e cheguei ao método do investidor sempre em alta. Eu só consigo ser um investidor sempre em alta se eu usar esse mecanismo que eu vou te explicar a partir de agora. Só antes de eu te explicar isso o que acontece, né? Como eu te falei antes sobre o viés da disponibilidade e eu preciso que tu fique muito tenha muita clareza em relação a isso porque senão não adianta nada eu te falar tudo que eu vou te falar aqui hoje. Tu tem que ter muita clareza sobre esse viés da disponibilidade que todo o ser humano é acometido a isso. O que é esse viés da disponibilidade? A gente valoriza na verdade a gente acredita que o que está acontecendo ou aconteceu há pouco tempo deve continuar acontecendo. É mais disponível a informação que é mais disponível há pouco tempo a gente acredita que ela vai se perpetuar que ela deve continuar acontecendo. Isso aconteceu várias vezes na história. Se eu for pensar por exemplo ataque as torres gêmeas que eu já comentei aqui nessa live hoje ataque as torres gêmeas lá em 2001. O que aconteceu logo depois de 2001? Várias passagens aéreas foram canceladas as empresas tomaram grandes estufos grandes prejuízos um monte de gente que ia viajar de avião quando ia viajar dentro dos próprios Estados Unidos decidiu viajar como e dentro e fora isso também teve repercussão fora mas foi principalmente nos Estados Unidos todo esse drama. O que aconteceu? Muita gente começou a viajar de carro muita gente viajando de carro aumentou absurdamente o número de acidentes de carro o que de forma geral aumentou absurdamente o número de mortes no trânsito rodoviário sendo que em ataque aéreo não teve mais nenhum mas como teve um ataque aéreo eu acredito que isso possa continuar acontecendo. Como que uma pessoa decide qual investimento que ela vai fazer? Ela pensa assim pensa bem como que foi a última vez ou as últimas vezes que tu ou algum familiar algum conhecido teu tomou uma decisão do investimento ou comentou sobre o investimento? A pessoa sempre fala assim poxa tu viu o desempenho daquela ação tal que subiu 50% no último ano ou o que tu acha desse fundo de investimento aqui ele se valorizou no ano passado 30% a gente está sempre olhando para trás para tomar uma decisão para o futuro só que geralmente quanto mais a gente ganha dinheiro fazendo a mesma coisa mais a gente investe então por exemplo o que acontece fui lá digamos que em 2016 eu decidi investir em ações certo? Investi 10% do meu dinheiro em ações e aí de 2016 para 2017 teve uma alta lá de 100% aí eu decidi poxa está subindo vou investir mais eu vou lá e vou colocar mais 5% agora eu investi 15% do meu dinheiro e aí de 2017 para 2018 subiu mais poxa vou lá e vou investir 20% do meu dinheiro e aí a pessoa vai sempre aumentando só que será que isso faz sentido? Por quê? Porque quanto mais aumenta o preço do investimento quanto mais se valoriza de investimento mais caro ele está para eu investir agora será que faz sentido a cada alta eu investir mais naquele investimento que está subindo ou será que faria mais sentido eu colocar um pouco do lucro no bolso e manter minha exposição lá? Por quê? Porque eu entendo que os mercados são cíclicos e isso eu vou falar mais adiante mas é totalmente inerente ao capitalismo existirem momentos de crescimento e de crise momentos de alta das ações momentos de queda isso é totalmente normal se eu entendo que vem uma queda lá na frente eu vou esperar a queda tendo uma grande alocação um grande percentual do meu dinheiro investido quando a queda chegar? Será que faz sentido eu ter apenas 10% do meu dinheiro investido em ações quando o preço está lá embaixo e eu ter 40% do meu dinheiro investido em ações quando o preço das ações está lá em cima? Será que faz sentido? Não faz sentido quando a gente para para pensar racionalmente só que o instinto da ganância e do medo é muito forte na gente então quando a bolsa está lá em cima lá no topo o que a gente faz? A gente investe um monte de dinheiro quando a bolsa está lá embaixo e agora o risco de cair talvez seja bem menor tenha muito mais vantagem do que desvantagem a gente não quer saber investir lá por quê? Porque nos últimos anos teve rentabilidade negativa então esse é o paradigma que a gente tem que quebrar é esse paradigma do investidor esperança que a gente tem que quebrar certo? é justamente esse viés da disponibilidade que você tem que estar sempre atento sempre atento tem que ter muita clareza em relação a isso para você não virar refém desse viés da disponibilidade certo? Sabendo disso qual é o primeiro ponto aqui de destaque que você tem que anotar? Você precisa fazer o contrário se você fizer o que todo mundo está fazendo se você entrar na manada e fazer o que todo mundo está fazendo quanto mais a bolsa sobe mais você investe o que acontece? Cada vez o seu salto fica mais alto e na hora que vier uma queda tu vai ter uma grande queda com grande parte do teu dinheiro investido em ações por exemplo então se as ações caírem tu vai perder muito mais dinheiro se tu tiver 40% do teu dinheiro investido lá do que se tu tivesse 10% desde o início e fosse lá fazendo vendas parciais colocando lucro no bolso e aí não vou entrar em todo o método não tem tempo aqui seriam horas e horas para eu te ensinar todo o método investidor sempre em alta mas primeiro te liga para essa situação não faz sentido quanto mais tu ganhar dinheiro mais tu investir naquilo faz sentido o que? quanto mais tu ganhar dinheiro talvez tu fazer vendas parciais colocar uma parte do lucro no bolso porque agora não está tão barato quanto estava antes e realmente eu fui investidor de esperança por um bom tempo e aí depois eu entendi sobre esses ciclos econômicos esses ciclos de mercado que é natural tem momentos de crescimento momentos de crise eu entendi que isso fazia sentido isso acontece em todas as economias do mundo isso é inerente ao capitalismo na live 44 eu falo com detalhes sobre isso e eu explico exatamente todo esse cenário porque que funciona assim e enquanto existir capitalismo tem que funcionar assim não tem outra maneira não tem para onde escapar não tem para onde fugir só que eu acreditei durante um período que eu conseguiria prever esses ciclos então o que que eu faria? eu conseguiria simplesmente investir nos momentos que estava lá embaixo e ia subir e conseguiria vender antes da queda vir eu realmente acreditei nisso e talvez tu acredite ou confie em pessoas em especialistas em profissionais que dizem que consegue fazer isso só que na verdade isso é uma grande bobagem isso é puro charlatanismo ninguém consegue prever o que vai acontecer na frente são várias surpresas que podem surgir no meio do caminho a economia hoje ela é globalizada para o país crescer para o Brasil crescer depende da guerra comercial dos Estados Unidos e China e essa guerra comercial mexe com a cotação do dólar o dólar interfere na inflação do país que interfere na taxa de juros que interfere nas empresas o quanto elas investem no próprio negócio o quanto elas empregam pessoas isso interfere no quanto as pessoas gastam mais geram mais lucro para as empresas então está tudo muito interligado não tem como a gente saber conseguir prever o que vai acontecer como que os grandes investidores fazem então essa era a pergunta que surgiu na minha cabeça poxa tu tem que entender como que tu investe com liberdade não como tu investe com escravidão de uma maneira que ainda não dá certo só porque todo mundo faz só porque todo mundo ensina assim e aí eu comecei a aplicar 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 mais até que eu cheguei e entendi qual é o mecanismo que permite para o investidor realmente estar sempre em alta para o investidor conseguir ter ganhos explosivos investir no seu dinheiro sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho e qual é o nome e qual é o nome desse mecanismo é o mecanismo de hedge não sei se já ouviu falar sobre isso mecanismo de hedge esse é o que garante o que te possibilita na verdade tu não depende só disso depende de vários outros fatores mas isso é o que te possibilita ser um investidor sempre em alta se tu não usar isso tu não vai conseguir ser um investidor sempre em alta se tu só usar isso tu não vai conseguir ser um investidor sempre em alta mas isso aqui ele é necessário esse mecanismo é necessário mas não é suficiente o que é um mecanismo de hedge hedge que a gente está falando de proteção imagina o seguinte se tu tem um carro vou dar o exemplo do carro e da saúde se tu tem um carro o que tu faz a maioria das pessoas inclusive eu eu tenho seguro do carro por que? digamos que o meu carro custe para facilitar a conta 50 mil reais se eu bater se eu colidir com outro carro colidir em um poste sei lá o que vai acontecer eu posso ter uma perda total posso perder 50 mil reais agora se eu for contratar um seguro do carro quanto que eu vou pagar? sei lá 2 mil reais por ano então poxa eu pago 2 mil reais para eu realmente não precisar não correr o risco de perder 50 mil reais então eu pago um prêmiozinho para eu ter tranquilidade e segurança isso é hedge isso é só o que o investidor sempre alta faz não se tu sair agora da live nesse momento tu não vai ter nem 10% do conhecimento que tu precisa sair daqui dessa live de hoje mas o princípio está aqui isso é um mecanismo de hedge saúde por exemplo tu pode ter uma doença muito rara em que tu precisa gastar milhões para o teu tratamento como tu não quer correr o risco de gastar milhões de reais o que que tu faz? tu faz um plano de saúde ou seja tu paga aí vai depender do valor mas tu vai pagar um certo valor mensal para tu ter acesso a tratamento disso disso daquilo ter acesso a um quarto privativo ou um quarto compartilhado etc e tal mas tu vai pagar um plano de saúde para tu não correr o risco de ter que perder milhões para conseguir fazer o teu próprio tratamento de saúde o que que é o mecanismo de hedge? é justamente a mesma coisa tu vai investir em um investimento que se comporta de maneira oposta a outro como assim? então se eu estou investindo em ações e ações estão subindo eu tenho que investir em um investimento que caia quando as ações estão subindo por que? porque quando as ações caírem esse investimento aqui vai subir que seja realmente um espelho enquanto um esteja subindo o outro vai estar caindo e quando o outro vai estar subindo o um vai estar caindo certo? e tu pode pensar assim agora poxa, peraí Vinícius mas como assim? primeiro isso existe? existem investimentos que se comportam de maneiras negativamente relacionadas? essa é a pergunta número um a pergunta número dois que pode surgir na tua cabeça mas eu não vou perder dinheiro assim? ou a pergunta três mas eu não posso deixar de ganhar dinheiro assim? vamos lá vamos endereçar cada uma dessas perguntas aqui certo? primeiro isso existe? sim ou não? sim existe pra grande parte dos investimentos eu vou te mostrar com gráficos daqui a pouco mas eu mas eu não vou perder dinheiro assim? vamos lá aqui tem um conceito importantíssimo que a gente tem que trabalhar hoje quando que eu perco pra responder essa pergunta eu vou te fazer uma outra pergunta quando que eu perco dinheiro investindo? fala comigo quando por exemplo fui lá investir numa ação quando que eu perco efetivamente dinheiro investindo numa ação? quando eu compro a ação eu investi nessa ação e aí um tempo depois eu fui lá e vendi então quando que eu perco? quando eu vendo com prejuízo é assim que eu perco dinheiro a maioria das pessoas acha que ela foi lá e investiu em uma ação ela pagou digamos 30 reais pra investir em uma ação certo? e aí ao longo do tempo todo dia tá variando esse preço dessa ação uma hora tá 32 depois tá 25 depois tá 40 depois tá 22 é normal ter essa oscilação e a pessoa acha que se ela comprou uma ação por 30 reais e no outro dia caiu pra 28 reais ela tá perdendo dinheiro ela não tá perdendo dinheiro ela tá passando por uma valorização negativa temporariamente uma pessoa só perde dinheiro quando ela concretiza isso quando que ela concretiza uma perda? quando ela vende com prejuízo e o que que o investidor sempre em alta faz? o investidor sempre em alta compra quando cai não vende quando cai a maioria das pessoas vai lá e investe o dinheiro quando viu que tá caindo compra vende e vai embora não quero mais saber disso não quero investir nisso porque eu tô perdendo dinheiro nesse negócio só que o investidor sempre em alta entende os ciclos de mercado live 44 eu explico com detalhes isso e ele sabe que se ele estiver passando por um momento de queda mais à frente daqui a alguns anos por isso que eu tô falando investimento a longo prazo não tô falando em ganhar dinheiro rápido não isso aí ganhar dinheiro rápido tu vai ficar apostando 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 ansiedade lá em cima dependência de trabalho medo frustração não eu tô falando em investimento que vai ter que dar liberdade tá então eu sei que se tá caindo agora se eu obviamente souber escolher uma boa ação se eu obviamente souber escolher um bom investimento eu entendo que faz sentido eu investir naquilo o preço tá caindo agora eu encaro como o que? como uma promoção como uma liquidação não como uma desvalorização do meu dinheiro não como tô perdendo dinheiro não é isso eu encaro poxa quando eu vou lá fui lá fui lá comprar um celular beleza fui lá comprar um celular e eu olhei lá tá sei lá dois mil reais e aí eu fui lá no outro dia tá mil reais poxa o que que eu vou fazer eu vou caraca tá na promoção vou lá comprar é a mesma coisa se eu fui lá e tem um celular por exemplo que custa dois mil reais vou dar o mesmo exemplo aconteceu a Black Friday na Black Friday ele tava mil reais eu posso simplesmente eu posso ir lá comprar mil reais depois eu vendo por mil e quinhentos eu posso ter essa visão de investimento inclusive com um produto físico com um celular por que que o investimento vai ser diferente por que que eu fico triste quando o preço do investimento cai quando eu vejo que o preço caiu eu opa se eu gostei desse negócio eu vejo que faz sentido se eu analisei e vi que faz sentido pra investir isso é uma promoção isso não é notícia ruim isso é notícia boa então eu vou lá e vou investir mais dinheiro eu vou comprar mais eu não vou vender então o investidor sempre em alta ele não vende quando cai ele compra ele vende o que? justamente quando vem essas altas que tornam caros esses celulares que tornam caros esses investimentos por isso que no início eu já até falei como que a maioria das pessoas age que é justamente começa a cada vez quanto mais sobe o investimento mais ela investe naquilo o investidor sempre em alta faz justamente o contrário quanto mais sobe mais ele coloca lucro no bolso por que? porque ele tem um investimento que se comporta de maneira oposta e aí ele vai lá ele pega esse lucro coloca no bolso e aí ele vai investir quando está subindo e ele vai investir naquele outro investimento que está se comportando de maneira oposta naquele investimento que está caindo e ele vai sempre estar fazendo automaticamente vendendo nas altas e comprando nas baixas vai ser lá no pico lá no pontinho lá no bumbum da mosca no maior momento de alta não não vai ser no maior momento de alta pode ser que um dia seja mas vai ser sem querer o fato é que frequentemente me faltou a palavra aqui periodicamente nem é frequentemente periodicamente tu vai fazendo essas vendas parciais e compras daquilo que está caindo e vendas parciais daquilo que está subindo então vou perder dinheiro assim não se tu tiver o horizonte de longo prazo foca no horizonte de longo prazo foca no longo prazo se tu tiver o horizonte de longo prazo tu jamais vai perder dinheiro assim tá bom Vinicius mas eu não vou deixar de ganhar dinheiro assim no curto prazo vou ser franco contigo sim no longo prazo não vai ganhar muito mais por quê? porque assim agindo dessa maneira agindo com mecanismos da hedge e não somente com mecanismos da hedge porque tu tem que pegar esse hedge e usar ele a teu favor tem gente que investe em ações por exemplo e em dólar ao mesmo tempo durante vários anos aí poxa não vai colher todo esse benefício não vai colher todo esse benefício por quê? no curto prazo eu poderia sim se eu acertasse lá bom fui lá e acertei que as ações vão valorizar positivamente vai ter uma grande valorização em 2020 fui lá investir só em ações e aí beleza esse cara teve um lucro o outro que decidiu não eu vou investir um pouco em ações e um pouco em dólar e aí o que vai acontecer? ele investiu menos dinheiro em ações ações subiram mais dólar caiu um pouquinho e aí o que vai acontecer no curto prazo? naquele ano ele vai ganhar menos dinheiro do que o cara que se expôs só a ações só que esse cara que se expôs só a ações vai chegar o momento que ele vai errar a previsão certo? e é muito mais fácil ele errar do que ele acertar a previsão e aí nesse eu ele vai perder dinheiro ele perdendo dinheiro a gente volta pro início da live que é o que? perdi um pouco eu tenho que rentabilizar muito mais só pra voltar pro 0x0 e aí ele vai começar cada vez que eu perco dinheiro eu tô tentando montar um castelo de areia quando eu perco dinheiro eu simplesmente jogo um monte de areia fora enquanto isso esse cara aqui esse cara que tá focando nos ganhos no longo prazo o que ele faz? ele participa das altas e não participa das quedas ele participa das altas não participa das quedas então ele tá sempre colocando mais areia ali naquele castelo ele nunca tá destruindo aquele castelo então no longo prazo como eu participo das altas e não das quedas o que acontece? isso é melhor do que eu participar das altas e das quedas aí isso tanto em termos financeiros quanto em termos psicológicos porque senão fica aquele negócio tô rico, tô pobre tô rico, tô pobre tô rico, tô pobre poxa eu prefiro tô rico, tô rico, tô rico entende? na verdade tanto nas altas quanto nas quedas é tô rico, tô rico, tô rico tô rico eu não quero estar sempre nessa ansiedade poxa eu deveria ter feito isso eu deveria ter investido mais eu deveria ter investido menos isso não faz sentido algum certo? e eu vou te explicar mais na prática vou te dar alguns exemplos do que que são esses mecanismos da hedge deixa eu te mostrar aqui dois exemplos pra tu entender bem esse cenário aqui aqui eu tô comparando em azul tá? o índice Bovespa que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras então aqui tu pode ver a variação de preço e em amarelo tá o dólar a cotação do dólar o que a gente consegue perceber? que é praticamente um espelho esse negócio né? quando as ações caem perdão quando as ações sobem o dólar cai quando as ações caem o dólar sobe quando as ações sobem o dólar cai quando as ações caem o dólar sobe e assim por diante isso por exemplo é uma relação de investimentos o que que é de investimentos que se comportam de maneira negativamente correlacionada o que que o dólar é das ações? é um mecanismo de hedge é uma proteção é um seguro eu vou só perder dinheiro eu vou só gastar dinheiro se eu fizer o que? como que funciona lá o seguro de o seguro do carro e o plano de saúde eu só gasto 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 e eu vou ser beneficiado se eu tiver um momento ruim né? é assim que funciona com um mecanismo de hedge que vai acontecer a mesma coisa eu vou só gastar só gastar só gastar só gastar pra não ter um momento ruim quando eu ajo como investidor sempre em alta e aproveito esses momentos de alta pra ir fazendo vendas parciais e essas vendas parciais eu direciono o meu dinheiro pra comprar isso aqui que tá cada vez mais em baixa eu colho os benefícios no próximo ciclo eu tô sempre pensando no longo prazo eu não tô pensando agora eu tenho calma eu não sou um investidor Peter Pan na infância eu não sou um investidor adolescente eu sou um investidor adulto eu tenho calma e eu entendo que os mercados se comportam em ciclos alta queda alta queda alta queda e eu não quero ficar nesse negócio de tô rico, tô pobre tô rico, tô pobre eu quero ficar no tô rico, tô rico, tô rico, tô rico entende? esse negócio ficou até um pupurri legal mas o que acontece? aqui ó nessas altas eu vou tá vendendo parcialmente e vou tá comprando aqui nessa queda quando chegar o próximo momento que aqui nesse caso que foi só um ano depois o que aconteceu? ó eu vou tá vendendo ações eu vou tá perdão comprando ações cada vez mais em baixa e vendendo dólar cada vez mais em alta faz sentido? poxa, dessa maneira eu tô automaticamente durante todo esse momento todo meu período como investidor eu vou tá comprando nas baixas e vendendo nas altas e o legal disso é que eu defino uma periodicidade e eu não preciso saber quando poxa, quando que vai ser? vai ser no dia sei lá 5 de maio não vai ser uma periodicidade que tu vai escolher tem alguns melhores tem outras piores um dia a gente faz uma live especificamente sobre isso eu te mostro os resultados de todas as análises que eu já fiz em relação a isso mas o que que eu vou fazer? eu vou fazer vendas periódicas enquanto aquilo tá subindo e eu pego esse dinheiro e direciono pra fazer compras naquilo que tá caindo assim eu sempre compro em baixa e vendo em alta faz sentido? deixa eu te mostrar outra relação aqui nessa linha azul agora o que que eu tô te mostrando? tô te mostrando a expectativa da taxa de juros da nossa taxa selic nossa taxa básica de juros aqui do Brasil lá pra 2024 isso desde 2013 aqui eu esqueci de ter falado no outro gráfico mas aqui mostra as datas desde 2013 até hoje em azul tá a expectativa dos investidores pra taxa selic lá pra 2024 e nesse azul água aqui um azul verde água mostra o preço o IFIX que é o índice dos fundos imobiliários aqui do Brasil que é o índice que calcula a valorização ou desvalorização média dos fundos imobiliários aqui no Brasil o que que tu pode perceber? aqui também existe um mecanismo da red que é o que? quando a expectativa pra taxa selic sobe o preço dos fundos imobiliários cai quando a expectativa pra taxa selic cai o preço dos fundos imobiliários sobe então existem vários investimentos que se comportam dessa maneira a mensagem que eu quero te passar hoje o grande resumo dessa aula é o que? primeiro pense em sobreviver em não perder depois pense em ganhar mas sempre lembra que tu pode fazer os dois juntos e com o compilado dessa aula tu entendeu qual é o mecanismo que te possibilita fazer isso certo? segundo nunca perca dinheiro terceiro vai investir pega um red é a mesma coisa vai sair num dia nublado pega um guarda-chuvas isso é inerente todo investidor tem que fazer isso pra ele ter sucesso lembra da tua mãe falando poxa tu vai sair tu vai viajar leva um casaquinho leva um casaquinho as coisas podem mudar muita coisa pode acontecer então quando tu tem quando tu foca em mecanismos de red o que acontece? no curto prazo talvez a tua ganância tu tem que controlar ela tu vai ter que controlar a tua ganância sabendo que no longo prazo tu vai ganhar muito mais dinheiro se tu utilizar essas ferramentas esse mecanismo de red em todo investimento que tu fizer então decidir investir em alguma coisa qual é o investimento que se valoriza quando isso aqui for mal quando isso aqui cair o que vai subir? eu sempre tenho que analisar isso eu tenho que combinar esses negócios e frequentemente eu vou usar os ciclos de mercado a meu favor quinto use os ciclos de mercado a teu favor na live 44 eu explico detalhadamente é 1h40 mais ou menos de aula onde eu explico detalhadamente como que a gente pode usar os ciclos de mercado a nosso favor fazendo o que? ganhando dinheiro tanto nas altas quanto nas quedas sem a gente precisar saber em que fase do ciclo que a gente tá é justamente isso e agora eu tenho uma pergunta pra te fazer qual é essa pergunta? eu quero realmente te perguntar sinceramente seja brutalmente honesto ou honesta comigo tu te sente depois dessa aula aqui mais segura ou mais segura pra investir o teu dinheiro em renda variável? porque esse é o meu grande objetivo com isso é conseguir ter possibilidade mais tranquilidade menos ansiedade mais certeza menos dúvida ao investir o teu dinheiro de forma que tu realmente consiga ter ganhos explosivos surfar essas grandes valorizações das ações grandes valorizações até do dólar em vários momentos já subiu muito mais do que 100% nos últimos 20 anos já foram 2 ou 3 vezes 3 ou 4 vezes que já subiram mais de 100% então tu pode surfar essas grandes altas sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho em todo esse processo sem perder nenhum centavo sem correr esse risco tendo virando a chave não sendo investidor Peter Pan não sendo investidor de esperança realmente entrando na fase adulta do investidor e sendo investidor sempre alta mudando controlando teus medos tuas gananças controlando poxa quando que eu perco o dinheiro não é quando desvalorizo temporariamente se eu foco no longo prazo é quando eu vendo então assim eu consigo usar tudo isso a meu favor ao invés disso me limitar de eu ter menores ganhos quando eu não entendo isso perfeitamente porque se tu continuar sendo investidor Peter Pan ou investidor de esperança tu vai demorar talvez 10, 20 anos a mais pra te aposentar e te aposentar não é no sentido de parar de trabalhar é de tu não precisar mais trabalhar quantos sonhos quantas viagens que talvez tu gostaria de fazer quanta coisa tu gostaria de realizar que vai demorar mais tempo se der tempo de fazer tudo então o meu objetivo é justamente esse então eu te pergunto tu realmente te sente seguro ou mais seguro ou mais segura pra investir em renda variável sabendo disso deixa aqui embaixo nos comentários eu vou ficar muito feliz sabendo do teu feedback e além disso eu te pergunto se tu ficou com alguma dúvida alguma pergunta manda aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder pessoalmente uma a uma pra ti certo? orientações finais se tu realmente curtiu essa aula deixa o teu like aqui embaixo clica no gostei clica no curtir não sei por onde tu tá vendo esse vídeo mas clica no gostei porque assim as plataformas elas mandam pra mais pessoas esse conteúdo porque elas entendem opa esse conteúdo é legal tem gente curtindo então vamos mandar pra mais gente assim tu ajuda tanto a mim eu passar minha mensagem quanto a mais pessoas terem acesso a esse conteúdo além disso tu tá assistindo pelo youtube aqui embaixo exatamente aqui embaixo tem um botãozão vermelho escrito inscrever-se se tu não te inscreveu no canal ainda clica ali clica em inscrever-se vai aparecer um sininho do lado clica nesse sininho tem que enxaguar ele clica nesse sininho aí porque assim tu vai ser notificado ou notificada de todos os vídeos que forem saindo aqui no canal e certamente são pelo menos 10 vídeos por semana que eu divulgo pra te ajudar a trilhar esse caminho e realmente ser um investidor ou uma investidora sempre em alta então segundo passo inscrever-se terceiro passo ativa o sininho se tu não tá assistindo pelo youtube corre lá no youtube bota lá Vinicius Marinho e faz esse passo a passo também além disso tenho mais dois avisos importantes e um presente pra quem ficar até o final me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius por que me segue no instagram toda quarta-feira 7 horas da manhã exceto amanhã que é dia exceto amanhã não depois de amanhã dia 1º de janeiro de 2020 exceto esse dia que vai ser as 19 horas toda a quarta-feira 7 horas da manhã rola consultoria gratuita o que é consultoria gratuita é o momento em que eu simplesmente pego no celular faço uma live no instagram 7 horas da manhã eu entro ao vivo esperando chegarem perguntas que eu te ajudo a endereçar especificamente as tuas dúvidas se tu tem alguma dúvida algum medo alguma preocupação que tá fazendo que tu não consiga investir tu me manda lá tua dúvida que eu vou me dedicar inteiramente a responder aquilo realmente é consultoria o negócio tu vai me perguntar eu vou te responder eu vou me certificar que tu realmente entendeu que a dúvida foi respondida que tu teve a resposta que tu esperava certo? a partir dali eu pulo pra próxima pergunta então me segue lá porque ali eu mostro meus batidores eu mostro além dos meus bastidores eu mostro algumas vezes como que eu faço as coisas na prática um vídeo que não exige uma edição como pra outras redes sociais eu coloco lá nos stories além disso tem as consultorias gratuitas e pra quem ficou até o final eu tenho um grupo que é o Galera Sempre em Alta no Telegram e nesse grupo eu divulgo todos os resumos das aulas então todo esse resumo aqui tu vai ter acesso se tu estiver lá no nosso grupo no Telegram que é o grupo Galera Sempre em Alta aqui embaixo tem o primeiro link que vai aparecer aqui embaixo na descrição desse vídeo ou se tu estiver assistindo por exemplo pelo Facebook onde que vai aparecer? nos comentários se tu estiver assistindo pelo Instagram onde que vai estar? esse link vai estar lá na minha bio lá no meu perfil mas se tu está assistindo pelo Youtube aqui embaixo tem o primeiro link que aparece pra tu entrar nesse nosso grupo no Telegram poxa Vinícius pra que um grupo no Telegram? porque todo vídeo tu acredita nisso? todo vídeo que eu distribuo pelas redes sociais o que acontece? as redes sociais distribuem pra mais ou menos de 2 a 3% da minha audiência só por quê? porque esse é o jogo deles é o jogo das ferramentas eu não vou ficar brigando com ela eu criei uma medida alternativa pra aquelas pessoas que são mais interessadas que querem algo a mais que querem áudios exclusivos e diários como eu publico lá pra galera sempre em alta que está lá no nosso grupo no Telegram conteúdo que não vai pras outras redes sociais pra quem quer ter os resumos das aulas e pra quem quer ser avisado ou avisado de todas as aulas que forem ao ar aqui no canal e em todas as redes sociais então se tu realmente quer garantir esse resumo tu quer ter acesso a um conteúdo exclusivo complementar tu quer realmente ter acesso a todas as aulas pra não correr o risco das redes sociais não te avisarem o que é que tu faz agora? clica nesse link que está aqui embaixo e entra lá no nosso grupo no Telegram foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje em mais uma live essa é a nossa live número 57 e a gente se vê em breve o que é isso? o que é isso? o que é isso?